Olá coisas lindas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos fazer uma maquiagem com produtos que tem a embalagem fofa e basicamente separei cada um de uma categoria né, pra que a gente possa fazer aqui uma maquiagem mais do que completa e espero muito que vocês gostem desse like pra me ajudar na divulgação, comenta ao decorrer do vídeo se você já testou algum dos produtos qual a embalagem que você achou mais fofa, inscreva-se, ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos e me acompanhe lá no Instagram primeiro link aqui no box de informação, tá? Então vamos lá fazer esta maquiagem já quero avisar que a sobrancelha eu já preenchi com esse produtinho aqui da Melu, essa pastinha né e é um dos produtos assim de sobrancelha pra esta categoria que é mais sofinho, né? esse tunzinho de rosa é uma coisa né, cut cut, então fica aí a dica em seguida a gente vai utilizar essa água termal, água termal não gente o BT Fix que é uma bruma e promete né, fixar a maquiagem e hidratar mas como eu sempre digo pra mim, ela hidrata muito mais que fixa mas também contribui para a fixação, mas a hidratação dela que eu super adoro então vou utilizar aí a embalagem né, coisa lindíssima então afasta aqui ai eu adoro esse momento vou deixar a pele absorver aqui o produto e já volto logo em seguida vamos estar utilizando esse daqui que é o BT Boreal olha que coisa linda, eu adoro esse tom aqui e ele é um hidratante iluminador, mas é uma iluminação que ela é bem sutil sabe, mas assim, a sua hidratação você vê que eu estou aplicando muita coisa aqui né ai me empolguei literalmente olha, ela dá um gol mas a hidratação, o cheirinho desse produto é incrível eu super adoro, estou adorando na verdade né porque eu tinha testado pela primeira vez em um dos vídeos aqui e ele ficou um pouco de lado depois comecei a usar novamente e falei como assim eu não estava utilizando esse produto estava perdendo tempo por isso quero avisar pra vocês ficarem ligados sempre aqui na comunidade do canal então se você é inscrito por aqui, fique ligado na comunidade porque eu sempre aviso, caso não tenha vídeo alguma informação importante, sempre coloco lá pra vocês tá ou então me siga também no Instagram que eu aviso pelos stories e assim vocês ficam por dentro de tudo quem são aquele tipo de pessoa que compra pela embalagem me conta aí também porque olha essa esponjinha ela não tem uma marca específica apesar que a Mari Maria tem uma esponjinha neste formato né mas essa daqui não é da Mari Maria não tem uma marca específica mas tem um formato de diamante e mais fofo do que isso e é impossível né e ela já está úmida aqui e a gente vai aplicar esta base aqui base líquida Melu by Ruby Rose essa embalagem é fofíssima aparece um doce e a cor dessa base é chocolate 1 tá se eu não me engano já tem resenha se eu estiver errada eu vou falar aqui na tela mas se não o link vai estar aqui no box de informação da resenha desta base opa, já tinha saído aqui ó e aí eu vou estar aplicando com essa esponja aqui ela é bem, bem macia mesmo sem umedecer ela já é macia, sabe olha falhando muito fácil na testa eu uso menos produto mesmo o restinho que fica aqui desculpa a oscilação de luz é porque eu estou com a janela aberta tá mas também estou com uma ringue então as vezes o sol vai e volta e fica nessa gente, cadê a base? olha que ela está cheia do nada ela não quer aparecer agora foi agora temos aqui o corretivo que ele é da Vivay se eu não me engano isso é o No Panda e essa é a cor 5 e olha é um formato de lápis gente que coisa muito linda essa tonalidade se eu não me engano ela não fica muito clara pra mim né não serve pra uma iluminação é mais um tonzinho da minha pele mas já que o requisito principal deste vídeo é embalagens fofas então por isso esse produto merecia estar aqui também né e aí com a pontinha aqui eu vou começar a espalhar é um corretivo que eu acho a cobertura dele não tão alta sabe então você que tem muitas olheiras não sei se vai gostar tanto mas se você utilizar uma base que já tem uma alta cobertura e vinha depois com esse corretivo porque ele tem um acabamento muito bonito aí sim dá certo confesso que de contorno eu não tenho tantos produtos assim mas entre eles o que tem a embalagem mais lindinha é isso aqui que eu ventei com o Tuna com o Choco Dream da Bruna Tavares tem essa tonalidade pra quem já me acompanha aqui sabe que eu adoro este produto e aí eu vou começar aplicando aqui nos locais que normalmente eu né faço contorno que são as laterais do rosto aqui testa também aqui na mandíbula blanche temos esse daqui da lua e neve em formato de coração na cor 2 e olha aqui que coisa mais linda encantador né é um desenho meio que mosaico né então vou pegar aqui um pouco e é um blanche iluminador tá cintilante olha um pouquinho dele você já consegue obter um um tom muito bonito mesmo blanche tendo essa iluminação né vamos utilizar assim o iluminador e esse da melô assim meu deus que coisa mais linda essa daqui é a tonalidade 1 depois eu vou fazer até um vídeo lá no instagram das duas tonalidades que eu tenho desse iluminador vou pegar com esse pincel aqui tem algumas pessoas que tem dificuldade né mas basicamente eu pego com o pincel assim as vezes tira até um pouco do excesso e vem dando batidinhas olha pra isso é muito lindo esse daqui ele puxa mais pra o dourado olha será que vocês estão conseguindo ver magnífico vamos agora para o pó solto que é esse aqui da Dalla dos ursinhos carinhosos já tem uma parte aqui selada porque eu estava gravando um vídeo lá pra rede vizinha pra o instagram tá então vou utilizar esse pó aqui e essa esponjinha da melô by ruby rose e aí eu começo a selar todas as áreas eu tenho uma pele mista então eu gosto bastante de selar pele e quando o pó ele é fininho sela e não deixa a pele ressecada pra mim assim é primordial vou tirar aqui o excesso de pó solto vou agora espalhar o restinho de base que tem aqui na esponja no olho pra que a gente possa ir fazer a nossa maquiagem né e ainda não sei o que eu vou fazer mas vou fazer uma coisa assim simples né porém vai ser colorida porque as palitinhas que eu tenho aqui são das superpoderes com embalagem de batata frita e de donut e olha que coisa linda as cores dessa daqui é esse aqui e do donut são um pouco mais candy color tá vendo vou avisando que essas palitas elas não são hiper pigmentadas tá mas elas tem essa furfurice por isso que estamos aqui nesse vídeo mas tem esse detalhe eu vou utilizar essa corzinha aqui que é um tom de de rosinha né com pincel de aplicação eu vou começar aplicando aqui no cantinho interno dos olhos mas só nessa região mesmo e no restante do olho eu vou aplicar esse tom mais escuro da paleta com pincel de esfumar é uma paleta que esfarela bastante tá por isso que eu ia fazer uma coisa simples né mas aqui até agora são duas tonalidades de sombra então acho que estou cumprindo com o que eu disse eu poderia ter começado ao contrário só que eu queria esse tom aqui no início então eu comecei pelo início por isso tá mas pode ser ao contrário também tirei o acesso aqui na mão e agora eu vou esfumar as bordas e aí eu quero um pouquinho de brilho pensei vou pegar o iluminador com o próprio dedo e não precisa pegar muito o produto tá ó o que eu vou fazer só isso e aí eu vou começar a aplicar aqui ó na transição dando batidinhas eu não vou dar arrastadinhas senão eu deixo muito intenso o brilho então eu estou dando batidinhas ele tem um fundo dourado olha e aí vai dar um toque aqui especial aqui o início gente vocês podem trocar tá como eu só tenho esses produtos aqui com embalagem de fofinhos então eu estou fazendo de acordo com o que eu tenho mas você vai utilizar o que você tem em casa se quiser que seja nessas tonalidades sem problemas mas se quiser outra também pode fazer tá vamos agora para essa caneta delineadora que é a hotline da citygirls que ela tem um formatinho de coração olha mas é uma caneta delineadora preta tradicional e aí eu vou fazer aqui um delineado que eu acho que não vai ser muito grande tá nossa eu gostei bastante desse delineado se vai sair igual no outro olho a gente não sabe e aí a gente vai aplicar aqui uma máscara de cílios que vai ser essa aqui da Dalla a embalagem rosinha que é a máscara de cílios dos sonhos que tem esta embalagem ou este aplicador bem comprudido como a gente fez um delineado aqui né talvez nem dê para aparecer não sei vamos lá vou aplicar tanto nos cílios superiores quanto nos inferiores se quiser cílios esportivos também fica à vontade voltei com outro olho pronto também eu não sei se vocês já perceberam mas basicamente na parte inferior dos olhos eu estou gostando bastante de aplicar apenas máscara de cílios acho que deixa um olho clean sabe enfim é só para falar aí enroscou no cabelo e é o próximo produto que é o góis é o lip gloss da ireia olha isso da pink 21 essa daqui é a cor 3 e eu vou aplicar só ele mesmo tá ele é um tonzinho assim de rosinha mas nem fica tanto assim nos lábios me diz aí já se vocês gostaram dessa maquiagem das embalagens dos produtos já conheci algum conta aí deixa o like hein precisa rápida e fácil que me ajuda bastante prontinho meus amores essa daqui é a maquiagem com produtos que tem embalagem fofas como as que vocês viram por aqui espero muito que vocês tenham gostado se quiser também reproduzir fazer do seu jeitinho com as dicas passadas por aqui e se também os produtos que eu mostrei pra vocês muitos deles aqui eu gosto bastante não é só uma embalagem bonitinha não não esquece de deixar o like de comentar de se inscrever de ativar o sininho para receber os próximos vídeos e me acompanhar nas outras redes sociais e é isso espero muito que tenham gostado um super cheiro fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau